Há algum tempo a Suzy decidiu mudar os hábitos dentro de casa. Ela optou por economizar energia elétrica e também evitar o desperdício de água. A gente aprendeu e já tornou-se um hábito todos os aparelhos ficarem desligados da tomada, quando a gente não estiver utilizando. Então desliga da tomada, não deixa naquele modo stand-by a televisão. E a gente só liga mesmo quando estiver utilizando. A luz também a gente só liga quando estiver no ambiente. Lavando louça também, procurar ensabuar e depois enxaguar, não lavar a louça com a torneira aberta. Lavando roupa, eu economizo a água, o que eu utilizo para lavar o quintal. Às vezes eu utilizo a mesma água para estar lavando alguma outra coisa, por exemplo, tapete, alguma coisa que possa ser utilizada. Então assim, a gente procura economizar o que a gente pode. E a filha de sete anos já se espelha nas atitudes da mãe. Escovar os dentes só com a torneira fechada. A gente já passa isso para ela e na verdade ela também já sabe disso. Então ela já tem essa consciência que precisa economizar. Então ela mesmo já faz um automático dela mesmo. Atitudes pequenas, mas que segundo a Suzy, fazem toda a diferença no final do mês. Como a gente já faz isso durante o ano todo, não precisa esperar bandeira vermelha ou época de seca para economizar, então a gente já vê esse resultado o ano inteiro, que dá um bom resultado a gente fazendo isso. Até o mês de outubro, o acumulado de chuva é de 1.100 milímetros, sendo que a média, segundo o DME, é de 1.700 milímetros. Essa queda no acumulado acaba influenciando diretamente nas represas de Poços de Caldas. Um exemplo disso é a represa do Cipó, que atualmente está operando com apenas 30% da sua capacidade total. As empresas estão em um nível condizente ao período do ano, início da primavera. O Bortolã hoje está com aproximadamente 40% da capacidade útil dele, 2 metros abaixo da cota de vertimento. O Cipó está com 30%, com 7 metros e 12 centímetros abaixo da cota de vertimento. Para economizar água, o DME está ampliando o uso de energia térmica, o que faz com que os consumidores também sintam uma diferença no bolso. Toda vez que existe uma redução da capacidade de geração hídrica, a ONS libera a geração pelas térmicas. Então, isso incide no patamar, nas bandeiras tarifárias. Ultimamente, nós estamos no patamar vermelho, patamar 2, que é o maior patamar que tem. O DEMAI garante que já esperava por esse período de seca e está trabalhando para que ninguém fique sem água na cidade. É claro que a temperatura vinha vindo numa crescente muito forte, e após aquelas chuvas, deu uma queda e isso prosperitou a gente, vamos dizer, respirar. E acreditamos que vamos conseguir vencer esse período de seca sem necessidade de racionamento. Mas algumas atitudes podem ajudar a evitar que haja racionamento de água na cidade. A gente pede para ter redução no consumo de energia, mesmo para não ter um grande custo com as contas, que à medida que vai se gastando mais, o valor das contas vai aumentando. Mas principalmente a redução no consumo de água, tendo em vista os níveis dos reservatórios e a previsão de chuva, que não tem se configurado para esse ano. Caso as chuvas não venham e haja uma crescente de temperatura, para que as pessoas economizem, evitando se lavar calçadas, veículos e coisas que podem ser postergadas.